Oi, Quarto Ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem, gente, hoje a gente vai falar, vai rever, né? Hoje a gente vai rever algo que a gente já estudou semana, a gente já começou a ver semana passada, né? Que são o assunto, que é o assunto das letras e fonemas, certo? Bem, a gente já viu semana passada que as letras, né? Nós, na nossa língua portuguesa, nós temos o alfabeto e esse alfabeto, ele é formado por 26 letras, né? E cada uma dessas letras, né? Possui um som específico. E esse som que essas letras, que essas letras da nossa língua portuguesa produzem, a gente dá o nome de fonemas, certo? Mas, quando a gente vai escrever, né? Quando nós vamos escrever, nós utilizamos as letras, né? E a gente viu também, né? A gente tá vendo aqui no texto que as palavras agrupadas ou separadamente, né? As letras são representações dos sons da fala, como eu acabei de dizer. Separadamente, né? Cada uma no seu lugar, elas produzem o seu... Elas têm o seu som específico. É, da mesma forma, né? Agrupadas, né? Agrupadas é quando a gente forma as palavras. A gente junta as letras, forma as palavras e aí a gente tem as letras agrupadas, né? E agrupadas ou separadamente, as letras, elas são representações dos sons da fala. Na escrita, a gente tá representando aquilo que a gente está falando. Mas a forma como a palavra está escrita nem sempre corresponde à forma como ela é falada, né? Uma vez que as letras, elas podem vir acompanhadas de sinais. Tio, acento agudo, circunflexo, cedilha e outras coisas mais, que alteram a sonoridade da fala. O que que isso significa? Isso quer dizer, como eu já estava dizendo, né? Que as palavras, elas apresentam um formato quando elas estão escritas, né? Elas são a representação, elas estão ali visíveis quando a gente escreve. Elas são símbolos, né? As letras escritas, elas são símbolo daquilo que a gente está dizendo. Mas quando a gente passa a pronunciar essas palavras, quando a gente verbaliza, quando a gente fala, quando a gente usa o método oral da comunicação, Então, essas palavras, né? Elas podem assumir, né? O modo como essa palavra é falada, ela pode assumir um aspecto diferente de como ela está sendo passada, transmitida por escrito. Ela por escrito, a gente vê todas as letras que estão ali representadas. Porém, muitas vezes, quando a gente utiliza a fala, elas demonstram funemas, elas têm mudanças nos funemas. E muitas vezes, o que causa essas mudanças podem ser esses sinais que a gente usa, né? Por exemplo, quando a gente pronuncia uma letra que tem um acento agudo, né? Uma vogal com um acento agudo, o acento agudo, ele vai abrir o som da vogal, né? Enquanto que o tio, ele vai dar um aspecto anasalado. O acento agudo quer dizer o quê? Que a gente vai falar, o som vai ser nasal, é como se estivesse saindo pelo nariz, né? Quando a gente usa o tio. O acento circunflexo, ele vai fechar o som dessa vogal. E tem a cedilha, que ela altera também o som da letra C, e por aí vai. Continuando. Atividade, vocês vão encontrar nas páginas 24 e 25 do livro de vocês. Não deixem de fazer. Em caso de dúvidas, podem nos procurar, né? Através das redes sociais da escola, pode ser presencialmente. Leia o conteúdo do seu livro, tá bom? Faça uma leitura mais aprofundada. Se você precisar, volte ao início do vídeo dessa aula e assista novamente a explicação, se sentir necessidade. Ou você pode procurar, como eu falei, pelas redes sociais ou presencialmente para tirar as dúvidas, tá bom? Não deixe de fazer a sua atividade, né? Se for preciso, procure estender, né? Aumentar, né? Aumentar, tornar mais vasto o seu conhecimento. Você pode procurar outras fontes de pesquisa também. E se empenhe, né? Busque o seu crescimento. Não deixe de... Não deixe que as dificuldades, quando você encontrar alguma dificuldade para compreender alguma coisa, não permita que isso pare a sua busca, né? Se você não for atrás, você não vai encontrar a resposta para as perguntas que você tem, tá bom? Então, não desista. Se esforce, tente. Se precisar de ajuda, nos procure. Um bom desempenho. Tchau!